Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Vocês me escutam bem, Carlos? Sim, perfeitamente. Então, eu queria, em primeiro lugar, lhe cumprimentar por toda a condução dessa importantíssima e riquíssima audiência pública, cumprimentar todos os participantes, em nome da Lorena, que fez uma exposição também, que eu, pena, não consegui assistir completamente, mas muito elucidativa, e cumprimentar também o nosso líder, o deputado Arnaldo, eu devia ter falado antes dele, porque sobra muito pouco para falar depois que ele nos ensina tanto. Então, eu queria fazer breves comentários aqui, só complementando aquilo que o deputado Arnaldo Jardim expôs e aquilo que outros participantes também expuseram. Em primeiro lugar, me parece que, por trás de todas essas discussões bastante técnicas e químicas, e com nomes difíceis para nós, que somos, como eu, advogados, se esconde um tema absolutamente central e fundamental para o nosso país. Nós temos insistido no parlamento, hoje eu estou como líder do Partido Verde, e também componho aquele grupo que foi designado pelo presidente da Câmara para organizar uma pauta verde a ser apreciada e votada pelo parlamento. Eu digo que essa questão dos biocombustíveis é absolutamente central para o nosso desenvolvimento, e é absolutamente estratégica para tudo aquilo que nós queremos ser como país, toda a nossa inserção a nível mundial e todo, inclusive, o nosso desenvolvimento econômico, o nosso processo de inclusão social. Então, eu fico contente de ver tantas pessoas, são 200 pessoas participando de uma audiência como essa, porque se trata, de fato, de algo importantíssimo, de primeira grandeza para o nosso país. Nós, sempre repito isso, se nós vamos exercer algum protagonismo mundial a mais, será certamente na seara ambiental. Nós precisamos investir em tecnologia, nós precisamos tomar consciência todas as partes envolvidas de que aqui está o grande lance, a grande vantagem competitiva, a grande vocação do Brasil. E os biocombustíveis dentro dessa pauta ambiental me parecem um tema mais apaixonante e mais, com uma maior capacidade de agregar diferentes atores e de trazer para um consenso diferentes posições, inclusive no próprio parlamento. De forma que eu também, logo que fui eleito, estou no primeiro mandato, também componho a frente parlamentar do Biodiesel como coordenador geral, sobre a presidência, a liderança maior do nosso deputado Jerônimo Gerguen. E eu digo assim, Carlos, que nós, e principalmente o Partido Verde, a gente tem isso, o deputado Arnaldo Sado, nós somos bastante idealistas, mas eu acho que nós precisamos também, quando assumimos um cargo de responsabilidade pública, ser bastante pragmático e ser bastante realista, ter um idealismo prático e olhar para aquilo que deve ser feito, quais são os degraus, que devem ser tomados, quais são os passos possíveis de serem dados rumo a um ideal que nos move. Então, sobre a questão específica do chamado diesel verde ou diesel coprocessado, como o deputado Arnaldo disse que melhor cabe ao Cunha e eu subscrevo as afirmações dele, ele me parece que quatro pontos devem ser levados em conta aqui em toda essa discussão, aqui dando, evidentemente, um parecer político e não técnico, porque na parte técnica eu sou 100% aluno. Primeira coisa, eu acho que tem um princípio que geralmente é utilizado no direito constitucional para questões de direitos sociais, que eu tenho minhas reservas quanto à utilização dele, mas que aqui me parece que cabe bastante bem e no direito ambiental também é usado, que é o princípio da vedação a qualquer retrocesso. As conquistas precisam, na medida do possível, evidentemente, por isso que eu acho que ele não é um princípio absoluto, não precisa ser ponderado, as conquistas devem ser somadas e nós devemos, como nação, fazer todo o esforço possível para que não haja retrocessos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e tem espaço para tudo, tem espaço para todos os biocombustíveis que surgirem, nós precisamos olhar o macro e tomar cuidado para que não haja retrocessos. Segundo ponto que a gente precisa olhar com carinho é justamente a questão que foi levantada por alguns das externalidades e do impacto das nossas decisões regulatórias no processo como um todo. E quando eu digo externalidades, eu digo geração de emprego, eu digo outros biocombustíveis que têm lutado para parar de pé e serem importantes e serem cada vez mais participativos na nossa matriz energética e também, evidentemente, as externalidades climáticas que nos preocupam de modo todo especial. Então, essa preocupação da regulação, não como uma regulação como uma ilha, mas como a regulação tendo impactos setoriais importantes, externalidades mensuráveis importantes, eu acho que isso precisa ser tomado com bastante clareza quando a gente está falando da decisão a ser tomada com relação ao diesel coprocessado. Em terceiro lugar, algo que o deputado Arnaldo Jardim disse, é um cuidado conceitual, um cuidado terminológico e conceitual, que ele usou muito bem a expressão do greenwashing, do passar o verde para parecer algo que genuinamente não é. Eu acho que, assim, tudo que é avanço é bem-vindo, mas nós precisamos ter essa clareza conceitual. Até nós, como parlamentares, como formuladores também de políticas e de princípios, a gente precisa ter essa clareza... Deputado, ficou mudo. Deputado Rico, congelou a sua imagem e a sua fala. Eu caí, agora voltei? Voltou, sim. Ah, perdão. Está ótimo agora, pode continuar. Vou. Estamos ouvindo. Pronto. Vou entrar a cair. Agora? Agora sim. Perdão, gente, já estou encerrando. O quarto ponto que me parece o mais fundamental é que o parlamento deve sim ter uma participação ativa nessa discussão, como teve na definição da estratégia para com os outros biocombustíveis e em toda essa arquitetura regulatória que foi sendo construído com o trabalho de tantos aqui, ao longo dos últimos anos, ela precisa ser levada em conta. Então, o parlamento precisa estar envolvido nessa discussão do diesel coprocessado, inclusive para dar a visão política a respeito do assunto, para ponderar todas essas externalidades. e assim como nós temos construído com muitas idas e vindas e com muito esforço todo o arcabouço regulatório dos biocombustíveis no país, o parlamento possa, de fato, ter essa participação ativa em tudo o que está sendo discutido. Portanto, com esses quatro pontos e essas considerações, eu agradeço muito a oportunidade de aprender com vocês e me coloco muito à disposição, Carlos, na Câmara dos Deputados para discutir, para ajudar. Contem comigo para tudo o que for necessário. O setor de biocombustíveis é uma das nossas prioridades absolutas no parlamento e eu tenho certeza de que cada vez mais será assim. Então, muito obrigado a todos e contem comigo.